Pois bem, o sítio sim sofreu reformas, mas não foi a pedido de Lula. O sítio é um sítio de uma família que há mais de 16 anos é amiga do presidente Lula e que Lula sempre frequentou. E essas reformas foram solicitadas pelos amigos e pela própria dona Marisa para fazer uma surpresa ao presidente Lula. Eu sou dono do sítio ou não? Não há nenhuma prova em todo o processo de que o dinheiro utilizado na reforma do sítio do pres... De que o dinheiro utilizado na reforma do sítio do pres... De que o dinheiro utilizado na reforma do sítio do pres... Ah, se fudeu! Dos amigos do presidente Lula, tenha sido proveniente de contratos com a Petrobras.